Bora galera, vai estar por cá ó, carregamentozinho ali ó, o cheiro aqui vai estar retado ó, a arruma que já fez Aqui tá desanimando o pião ó, tá dando uns barrinha aqui ó, tá embaçado, B.O. aí no Tais Mílios Trabalho retado aqui fazer essas estradas ó, olha pra isso Aqui tá ficando a areia pra trás, mas tudo é barro, uma bolota de barro fia Tá cheio, já tá já, não dá não? Olha lá, aqui já dá já Tá cheio já Tá subindo? Se for arrumar aqui já enchei, ele bem enchei já Tá cheio já Tá cheio já Tá cheio já Tá na força da porra, tá montado em Mocotá um monte Bati com um tutã nois cedo Ele levou o Esmílio pra comer a feijoada também Ele levou o Esmílio pra comer a feijoada também Ele tá lá doente Tá doente? A galera dá um like aí A galera não esquece esse like aí não Que like fortalece nós aí A areia tem mais, tem umas horas ó Tá lá embaixo ó Agora aqui ó Deixa ele dar no barro igual tá indo aqui Sem barro igual tá indo aqui Não dá aonde. O que é, amigo? Já falou 30 minutos, foi? Foi, 30 minutos. Agora são 34 ainda. 4 minutos que nós estamos troçando. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais.